No meio do mar, para o povo de Israel passar Do outro lado, com os pés em churro, puderam cantar O hino da vitória Quando Deus estiver frente ao mar E não puderam avisar Chames de homem com fé Só ele abriu o mar Também às vezes o infão Se atrasem para a hora Deus vai te atravessar E você vai em boa O hino da vitória Toda vez que o meu primeiro tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar Que as horas mais difíceis o que ele faz te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar do gelo, o povo não vai te pegar Se passar do gelo, o povo não vai te pegar O hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou O outro lado não mudou Pode começar a cantar o meu leito, tá? Eu perdi Mesmo que o mar esteja sobre a sua frente E você olha perante aquele mar As mãos delas têm A sua frente delas se laram por si Deus perdeu a humanidade Diante de Moisés E aquele mar se abriu E hoje eu prometo Que o mar que está diante da sua frente Não deixa-se atravessar o outro lado Jesus está vindo o caminho para você passar Aleluia! 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 Eu deste perfeito ao mar E não puder atravessar Chegou este homem como é Só ele abriu o mar Deus me abriu o meu leitão Se atrassem para nós Deus vai te atravessar E você vai em goa O reino da vitória O reino da vitória O reino da vitória É a dever queium Eleливо É a dever queium A dort e inside O reino da vitória A pracanha A Patrícia A Patrícia